Você sabe como funciona a bancada de instalações elétricas industriais e geração de energia eólica? Eu sou Fábio Gentilim e vou mostrar para você como esta bancada funciona aqui no detalhe para a utilização do módulo que envolve o controlador Zélio Logic. A partir deste vídeo você vai ter todas as informações necessárias para utilizar este equipamento que é utilizado nas aulas de automação industrial e as disciplinas que envolvem a programação de controladores lógico-programáveis. Aqui você vai saber como realizar a parte de programação básica para transferir um programa para o controlador além disso também como configurar a instalação elétrica dele na bancada. Nós temos aí todo um cuidado com a segurança que deve ser tomado e nós vamos mostrar cada detalhe para você neste vídeo. Bora ver como é que fica? Agora, para realizar a conexão da nossa bancada à rede de 220 volts, nós vamos utilizar este cabo e este plug. Nós vamos introduzir então na tomada de 220 volts. Com o plug conectado na tomada de 220 volts, nós podemos então agora realizar a configuração das chaves do painel da máquina. Vamos olhar para a lateral da nossa máquina para configurar corretamente os comandos de acionamento. Aqui nós podemos observar então neste painel lateral da bancada, nós temos alguns disjuntores aqui. Temos um disjuntor geral e um dispositivo DR, que é o que protege todas as pessoas que estão utilizando o equipamento contra algum tipo de contato direto com o equipamento. Então é muito importante lembrar que além da proteção contra curto-circuito que pode ocorrer na bancada, nós também temos uma proteção contra o choque elétrico. E esta chave aqui, seletora, ela permite configurar então qual é o circuito a ser utilizado da bancada. E uma vez que for selecionado, é que nós vamos utilizar então aquela parte que tem o zélio. Então nós vamos então ligar aqui o disjuntor geral, agora vamos ligar aqui o nosso DR e vamos selecionar a posição 2 dessa chave para que então a alimentação elétrica seja disponibilizada nos terminais ERS 220 volts. Você deve ouvir então um contator interno que já comutou esse potencial. E seria então esse procedimento para que nós ligássemos a nossa bancada. Então eletricamente falando, a bancada está energizada. Então para fazer o uso do equipamento é feito esse procedimento aqui. Para desligar a nossa bancada, é só fazer o processo inverso. Colocar na posição 0, aqui da nossa chave seletora, e desligar o disjuntor geral. Já é o suficiente então para esse equipamento ficar totalmente desligado. E seria isso então para a ligação da bancada à rede elétrica de 220 volts. Muito bem, nós já vimos então como ligar essa bancada na rede elétrica, na tomada aí do seu polo. E agora então vamos fazer os primeiros preparativos para utilizar esse equipamento. Vamos observar que aqui, diante do equipamento, nós temos alguns detalhes importantes. Veja que nesse ponto da bancada, nós temos a identificação das fases R, S e T, que na verdade, o que realmente tem potencial são as letras R e S, porque o nosso sistema, ele é monofásico ou bifásico, dependendo da sua localidade. Então o 220 volts, que é o que nos interessa agora, vão estar disponíveis aqui nesses dois pontos R e S. E esta ligação é importante porque ela é necessária para alimentar a nossa fonte de alimentação, que está mais abaixo aqui. Então esta aqui é a nossa fonte de alimentação, que precisa então receber 220 volts em sua entrada. Então nós temos aqui os pontos 1 e 2, que se referem aí às ligações de entrada de 220 volts. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, para terem atenção. O segundo ponto significa a saída da fonte. Uma vez que ela é alimentada com 220 volts, ela vai então converter 220 volts em 24 volts para nós, a partir desses bornes de saída. Observe que esses bornes de saída são menores do que os bornes de entrada, justamente para que nós não tenhamos a chance de cometer um erro, um engano, de conectar o cabo errado da rede elétrica de 220 volts na entrada da fonte. O 24 volts, ele possui duas saídas positivas e duas saídas negativas. Nós só iremos utilizar uma saída positiva e uma saída negativa, para então alimentar o nosso controlador. Mais acima, nós mostramos aqui para vocês a figura do nosso controlador lógico programável, que é o Zélio Logic. Esse controlador, ele possui aqui então os terminais onde nós vamos conectar a alimentação. Nós temos aqui o positivo e o negativo, que nós vamos interligar com a saída em 24 volts da nossa fonte. Vamos então mostrar para vocês o que nós precisamos para realizar este experimento. Inicialmente, nós vamos precisar de dois cabos de derivação e segurança de 2 milímetros. Não importa a cor, mas é importante que estejam em cores diferentes, para que nós possamos diferenciar positivo e negativo. Nós também vamos precisar aqui de dois cabos de derivação e segurança de 4 milímetros, que serão utilizados para a alimentação dos 220 volts. Além desses cabos, nós vamos precisar também do cabo de comunicação, que vai então estar dentro dessa caixa, como vocês podem ver. Vocês devem ter recebido juntamente com a bancada. Então, dentro dessa caixa, existe também um software, que vocês já devem ter instalado no computador, e o cabo que nós vamos utilizar durante esta demonstração aqui. A partir de agora, nós vamos realizar a medição da tensão de 220 volts, utilizando o multímetro digital. Esse instrumento, ele vai então medir para nós, se realmente nós temos esses 220 volts, antes de começar a fazer as ligações. Então, nós vamos colocar aqui na escala de tensão alternada, girando o cursor. Então, podemos observar aqui que agora ele não está medindo nada, é só um valor vazio, nós vamos então pegar as ponteiras dele, as pontas de prova. Nós vamos introduzir essas pontas nos terminais RS da nossa bancada. Vou posicionar aqui o multímetro. E agora vamos realizar esta medição. Então, RS, nós podemos observar que não tem nenhuma medição, porque propositalmente, eu apertei o botão de emergência da bancada. Então, nesse momento, nós vamos liberar o botão de emergência, girando, e podemos observar que agora, no mostrador do multímetro, nós temos ali os 218 volts, que são aproximadamente 220 volts. É interessante para que, nesse momento, a gente volte a chave de emergência, a chave soco, na posição desligada. Nós já conferimos que tem a tensão correta para fazer as montagens. E somente depois de tudo pronto, é que nós vamos liberar a chave novamente. Podemos, então, desligar o multímetro nesse momento. E vamos, então, fazer a alimentação do nosso controlador. Começando ali, por conectar os cabos de 4 milímetros, aqui, nos pontos 1 e 2. E depois, os extremos, nas fases RS, aqui da nossa bancada. Feito isso, nós já temos, então, a conexão de entrada de tensão 220 volts para a nossa fonte de alimentação. Agora, nós vamos utilizar os cabos de derivação de segurança de 2 milímetros para interligar a saída da fonte com o negativo e o positivo aqui no nosso controlador. O negativo, por uma questão de convenção, nós transformamos aqui na cor preta para não haver erro. Então, nós podemos conferir se o negativo de 24 volts, que é o com de comum, está ligado no com do CLP e se o positivo está ligado aqui no positivo de 24 volts. Uma vez feito isso, nós podemos soltar aqui o nosso botão de emergência, girando ele. E observamos que a fonte apresenta um LED aceso indicando que está funcionando. Então, a fonte está ligada e o nosso controlador já mostra um texto em seu painel frontal. Então, se nós pudermos aqui observar o seu mostrador, vamos observar que existe já alguma informação referente ao funcionamento desse equipamento. Então, nós vamos, então, observar que este equipamento ele possui um total de entradas e saídas que é igual a oito entradas, sendo elas I1, I2, I3 e I4, e IB, IC, ID e IE, sendo I1 até I4 entradas digitais puras e IB até IE entradas digitais mais analógicas mistas. Todas elas, elas trabalham com 24 volts, tanto as digitais quanto as digitais mais analógicas. E nós temos também as saídas Q1, Q2, Q3 e Q4 que se referem a saídas digitais a relé. Então, nós temos aqui relés que suportam até oito amperes de corrente. É importante mostrar também que nós temos teclas no painel frontal desse equipamento que são teclas chamadas de teclas Z. Nós temos teclas Z1, Z2, Z3 e Z4. Temos aqui um botão que é utilizado para entrar no menu desse equipamento. E temos a porta de comunicação que está localizada logo abaixo dessa tampinha. Nós vamos retirar para utilizar o cabo de comunicação entre o controlador e o computador. Então, nesse momento, nós vamos conectar o nosso cabo de comunicação que tem, então, dois extremos. Podemos observar aqui que possui um conector USB padrão e nós temos do outro lado um conector especial para o controlador. Então, este conector possui uma eletrônica embarcada exclusiva para usar neste controlador. Nós vamos introduzir esta parte aqui no controlador aqui na porta onde foi aberta aqui para vocês poderem ver. Então, vamos introduzir aqui. Com cuidado, nós alinhamos este conector e introduzimos ele até o fim. Onde vocês podem observar deve ficar assim este conector aí no nosso controlador. E a partir disso, nós vamos introduzir o cabo na sua outra extremidade diretamente na porta USB do computador que, neste caso, é este laptop que nós temos aqui sobre a mesa. Quando nós introduzimos o cabo, já imaginamos que este controlador já deve ter sido instalado o software adequado que é o Zélio Soft. O Zélio Soft é o programa que é utilizado para programar o controlador. E, além disso, também tem o driver de comunicação que se refere a este cabo. Então, este driver também precisa ser instalado. Todas as informações de obtenção e instalação tanto do software quanto do driver do cabo estão no tutorial que foi preparado exclusivamente para vocês. E ele está disponível para que vocês possam, então, acompanhar todos os detalhes para baixar, instalar e utilizar o Zélio Soft, que é o ambiente de programação do Zélio Logic, que é o controlador. Vamos, então, olhar para o nosso programa. Aqui na tela do nosso computador, nós vamos apertar aqui a bandeirinha do Windows e vamos digitar a palavra Zélio. Uma vez instalado no seu computador, você já vai observar que ele aparece, então, como o programa do aplicativo, você seleciona ele, abrindo, então, esse programa. uma vez aberto o programa, nós podemos observar que temos algumas opções aqui, nós vamos selecionar essa de criar um novo programa. E aí, entra um detalhe importante, qual é o controlador que nós vamos escolher dentre esses controladores que o programa oferece? Bom, eu já tive o trabalho de olhar e encontrei que ele está nesta família aqui e mostra vários controladores para nós. Mas, então, qual é o nosso controlador? Nós vamos voltar aqui para o controlador e vou mostrar a vocês aonde que vocês vão encontrar essa informação. essa informação está logo acima do conector. Vocês podem observar aqui no número que é o SR2B121BD. Muito bem. Então, essa é a informação que vocês precisam primeiramente anotar para que vocês possam selecionar corretamente lá na lista no computador. Vamos, então, voltar para o nosso programa onde nós vamos mostrar para vocês onde está esse controlador. Então, nós podemos observar aqui a nossa lista SR2B121BD. SR2 é a família desse controlador. Então, aqui nós podemos observar aquelas características que haviam sido mencionadas. Alimentação em 24 volts. Eu tenho aqui entradas digitais. No total, eu tenho quatro entradas digitais, mais quatro entradas mistas. Eu tenho quatro saídas a reler. Eu tenho também uma tela que é o display, que é o ecrã. Eu tenho o relógio de tempo real. Ele é programável em duas linguagens, tanto em Leather quanto em Function Block. O código dele é esse. Nós clicamos em avançar. Não precisa mudar nada nessa tela. e mantemos, então, a linguagem Leather apenas para fazer um teste aqui. Então, aqui nós avançamos e com isso nós temos a tela de edição de um programa, onde nós vamos fazer um pequeno programa e transferi-lo para o nosso controlador, apenas para testar essa comunicação. Veja que aqui embaixo eu tenho acesso às teclas Z, nesse botãozinho que vocês estão vendo aqui, onde está o meu mouse. eu vou utilizar aqui uma tecla Z para, então, iniciar esse nosso teste. Essa tecla, uma vez pressionada, vai ligar alguma coisa e vai manter ligado. Se eu pressionar novamente, ela vai desligar alguma coisa. Então, vamos pegar aqui, selecionar uma das teclas, clicando sobre Z1, por exemplo, e arrastando aqui para a posição da linha 1, contato 1. Muito bem. E agora, eu vou pegar uma saída, uma saída digital, qualquer, eu tenho aqui Q1 até Q4, vou selecionar essa opção que parece um S, significa teleruptor. Vou pegar aqui e levar até a posição de bobina e solto ele. Para interligar a saída até a entrada, que é o contato, eu clico apenas aqui em uma dessas linhas e arrasto para a direita, depois eu solto. Então, fica formada uma linha entre o contato e a bobina. Isso é interessante de observar porque nós estamos no modo de edição do nosso programa. Ele tem três modos, modo de edição, modo de simulação, que é esse S aqui, e o modo de monitoração, que é aquele que nos interessa nesse momento. Vamos salvar esse programa clicando aqui em guardar. Você pode salvar em uma pasta da sua preferência, vou colocar aqui nome de experimento 1 e aí nós temos então esse programa salvo. Agora nós vamos transferir ele para o nosso controlador. Para isso, nós temos que configurar a comunicação dele. Então, clicando em transferência, nós observamos aqui a configuração da comunicação. E de acordo com o tutorial, você pode observar todos os passos que estão lá que devem coincidir com o que está aqui. Aí no seu computador, pode ser que a porta de comunicação não seja com 3, seja com 2, com 4, depende aí do seu computador. No caso do meu computador aqui é com 3 USB, corresponde ao cabo que nós vamos utilizar. Então, eu posso inclusive testar essa comunicação e ele dá esse aviso para nós, ligação bem sucedida. Então, eu posso dar um OK. e agora então, na transferência, novamente, transferir programa do PC para o módulo. Nós vamos fazer isso. O programa foi feito no computador e vai para o módulo nesse momento. Então, agora, transferindo, ele vai dizer para nós o seguinte, não é possível escrever um programa no módulo quando ele estiver no módulo run, que significa que ele está rodando um programa que já está lá. como eu não tenho interesse em salvar aquele programa lá, eu vou dizer para ele parar o módulo, clicando em sim e sobrepor o programa que está lá. Ele vai dar alguns avisos para mim dizendo que vai permitir acesso à tecla Z e demais configurações. Não precisa mexer em nada aqui, clica apenas em OK e diz que o programa que está lá ele vai ser destruído. Como eu não tenho interesse naquele programa, eu digo que sim, não tem problema. E aí agora ele começa a transferir o programa para o nosso controlador. E quando ele finalizar essa transferência, nós podemos operar o programa diretamente pelo painel do controlador. Muito bem. A escrita no módulo foi bem sucedida, ou seja, já gravou lá. Para eu poder monitorar esse programa lá no nosso controlador, eu preciso entrar no modo de monitoração. Então, eu clico aqui nessa lupa ele vai acessar agora o controlador. Nesse momento, o laptop, o computador, ele está acessando o programa que está rodando lá no controlador. E aí nós podemos controlar o processo industrial utilizando o nosso computador aqui. Muito bem. agora ele vai carregar todos os parâmetros que estão nesse momento na memória do controlador. E feito isso, nós podemos agora interagir. Pronto. Nesse momento, o nosso controlador não está rodando. Ele ainda está estático. Para que ele rode, para que o nosso programa entre em modo de operação, nós chamamos isso de Run, nós precisamos clicar aqui em Run. Observe sempre esse símbolo aqui da Schneider que está no canto superior direito, que ele vai começar a girar. Se ele estiver parado é porque o programa não está rodando. Então, nós vamos clicar em Run e aí o nosso programa começa a girar. Nós vamos agora olhar para o nosso controlador aqui no alto. Nós podemos observar que no painel dele existe então uma descrição, existem informações importantes que permitem que nós identifiquemos alguns pontos importantes aqui para a nossa análise. Veja que existe um símbolo que está girando aqui. Este símbolo nos permite vou clicar aqui para acender o fundo observar que está rodando o programa. Nós temos aqui opções do nosso controlador que nós podemos navegar caso seja necessário. nós saímos aqui apenas para mostrar para vocês que nesse momento o programa pode ser operado. O que nos diz aqui a tecla 1 está ativa que é a tecla Z1 nós temos aqui o estado das saídas digitais. Eu vinculei a saída 1 ao botão Z1 que se eu pressionar deve mudar de estado. Então vamos fazer um teste pressionando a tecla Z1 veja que a saída ela muda e ela fica com o número encoberto fica pretinho o número 1. Então a saída 1 quando eu pressionar novamente o botão Z1 agora desliga. então essa saída física se eu estivesse ligando ou desligando alguma coisa teria o efeito agora a partir desse liga e desse desliga diretamente no painel do equipamento. Então isso apenas para nós testarmos aí a comunicação em pequeno programa de teste. Isso seria repetido todas as vezes que você for fazer um programa pequeno ou grande utilizando esse controlador. Sempre será este procedimento verifique a tensão de entrada alimente ali o seu controlador e realize a programação de acordo com o que foi mostrado aqui para vocês. Este será sempre o mesmo procedimento. Se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a nossa equipe. Teremos o maior prazer em auxiliá-lo. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. tchau! Tchau! Obrigado.